Salve galera! Macaco Gamer trazendo mais uma parte do detonado de Donkey Kong Country na primeira fase do mundo que parece ser mais uma área industrial, né? Não sei por que existe uma área industrial aqui em Donkey Kong Country, mas existe! A área industrial é real, motherfuckers! Olha, dá pra destruir esses paranauê! Só que você tem que ter um barril, né? E nem sempre a gente tem um barril assim de sobra toda hora que a gente precisa. Certo! Estranhamente, essa fase aqui tá me parecendo um pouco fácil demais, hein? Será que a gente tem que pular lá de cima? Não, estranho, estranho, não entendi. Save point aqui! Agora que começa a ficar séria a brincadeira? Haha, que da hora! Primo pobre! Vamos trocar aqui de... Ah, entendi! Tem que esperar o fogo abaixar! Chega aí, Donkey Kong! Certo! Tem que esperar o fogo abaixar! E depois pular nessa parte aqui! Ó, primo! Toma! Toma! Toma, você também! Ah, não! Nossa, pensei que não ia dar tempo! Isso, isso! Tamo chegando no final da fase! Nossa, olha a velocidade de fogo! Nossa, mano! Invejosos vão dizer que foi sorte, hein? Invejosos vão dizer que foi sorte! Vamos aqui já pra segunda fase! Já vamos sair correndo aqui! Essas fases de Donkey Kong estão ficando cada vez mais exóticas, né? A gente saiu da área industrial agora pra uma parte de caverna! Onde tem uma plataforma! Que fica seguindo o trilho aqui! E agora o que a gente faz? Ah, ele para um pouquinho ali pra gente... Boa fase, boa fase! 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 Muito boa essa fase, hein? Tô curtindo, tô curtindo E aqui é o meio da fase Finalmente a gente chegou no save point Nossa, mano A topeira cai bem Na nossa cabeça E agora, o que a gente faz? Que susto Mano, olha o bichão que caiu Na nossa cabeça Não sei porque ele caiu Nossa Mano, que susto A tela me travou A tela me travou Não sei porque Olha só Que fita, hein? Ih, mano Nossa, o bichão tava travando a plataforma Foi assim que eu morri aquela hora Sai daqui, primo Boa Boa, moleque Mais uma fase que a gente conseguiu finalizar Agora a gente tem que pegar essa fase aqui Provavelmente a gente vai habilitar o save point da Candy Aí vai ser bom, hein? Quer ver que o barril tava lá em cima É, é, né? E eu não consigo mais pegar o barril Oh, consigo sim Consigo sim Vamos Ah, não dá, não dá, mano Se eu ficar mexendo, pulo Acho que dá sim Acho que dá sim, gás Mais uma tentativa E eu desisto, hein? Peraí, mais uma, mais uma, mais uma Tem que deixar o botão de corrida segurado Ah, mano Vambora, vambora Eu dou aqui com o... Eu te vejo lá na frente Sem crise Pelo que a gente tá vendo agora aqui Essa fase é baseada em cobras Pensei que ia dar tempo Agora eu tô esperto com você, mano Tudo de boa aqui, hein? Nenhum grande desafio Opa Belha Quase me pega, eu ia falar E me pegou Tá bom Tá bom, né? Esse daqui é o bichinho que fica andando pra cima e pra baixo Save point Save point é muito bom, mano Eu gosto muito do save point, velho E agora? Onde é que tá o Didicong? Mano, eu não sei onde é que tá o Didicong Cadê ele? Tá aqui embaixo Boa É isso, é isso Toma Pensei que o bichão ia voltar, meu Toma você Toma você Eu acho que eu deveria ter guardado aqui pro fim, né não? E agora? E agora? E agora? Opa A setinha ali quer dizer que a gente tá chegando no fim, hein? Vamos descer aqui Certo Concentração total Toma você E é isso Mais uma fase De boas aqui Habilitamos o save point da Candy Vamos lá salvar o nosso progresso Eu vou ficando então com essa parte do detonado por aqui Não esquece de deixar aquele joinha Se inscreve e ativa o sininho pra continuar acompanhando as aventuras aqui do Donkey Kong e o Didicong Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau